Mesas vazias e horários limitados. Essa é a realidade dos bares e restaurantes de Santa Maria em meio à pandemia. A última restrição veio na quarta-feira. Um decreto da Associação dos Municípios da região central determina que qualquer tipo de música está vedada nos estabelecimentos, inclusive o som ambiente. Eu não entendo porque, assim, a primeira coisa, músico e depois bar. Claro, a gente sabe que é lazer, mas é lazer para o cliente. Para nós, é a atividade que nos dá o sustento. Eu tenho dez funcionários, mas eu, minha filha, meu gênero e meu sócio, então nós somos em 14 aqui. Está grande, o aluguel não para, a luz sobe, a água sobe. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, dois terços do setor tem algum tipo de dívida aqui no Rio Grande do Sul. E as dificuldades financeiras vão desde o pagamento de luz, água, telefone e fornecedores, passando pelos funcionários. Falando em funcionários, o Victor, que é o proprietário do terrazzo, diz que essa é a conta mais importante para o restaurante. Ele não precisou demitir nenhum dos 14 funcionários, mas tirou dinheiro do próprio bolso para isso. Olha, graças a Deus a gente não precisou demitir, mas porque a gente bancou mesmo a nossa equipe, sabe? A gente em nenhum momento optou por demissão, porque a gente sempre espera que em algum momento vá retornar como era antes. Então, como a gente já tem uma equipe treinada, a gente optou por, mesmo custando um pouco mais caro, a gente manter o pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.